Fala galera, Iniciativa Nerd Noir trazendo pra vocês o trailer de lançamento de Metal Gear Solid 5, The Phantoms Pen. Bom galera, o trailer tá aí, mostra a cena de vários Metal Gears, desde os mais antigos até os mais novos, pra fazer a introdução a esse novo Metal Gear. Dá uma olhada aí, se curtir deixa um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação, se possível divulgue nas suas redes sociais, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. É isso aí galera, valeu, falou e tchau! 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 Tchau!